O projeto Poesia em Movimento chega na sua 12ª edição, justamente no ano em que a Biblioteca Pública Helio Alves de Oliveira completa 70 anos de atuação em Montenegro. E se em 2018 foram mais de 570 poemas inscritos no projeto, o objetivo deste ano é ampliar a participação das escolas, de escritores e da comunidade montenegrina. Por isso, a ação foi lançada neste mês para os diretores dos educandários com algumas surpresas, como o vídeo doado por montenegrinos para o projeto Território Educativo. Eu achei que tem muitos pontos positivos. Hoje mesmo estamos em um evento aqui da educação, falando sobre território educativo, levando para dentro das escolas a questão do pertencimento. Primeiro pertencimento daquele aluno que está dentro da escola. Ele tem que se sentir dono da escola para ter um carinho maior. A família tem que pertencer à escola e automaticamente isso vai irradiando para a cidade. E é isso que a gente tem que fazer. Cada vez mais colocar Montenegro no cenário dentro da comunidade montenegrina de que Montenegro é um lugar bom de viver, Montenegro tem potencial de crescimento, Montenegro tem vários pontos a serem trabalhados e melhorados, mas se tiver um acompanhamento da população fazendo a positividade sobre isso, tenho certeza que as coisas acontecem de uma forma melhor. Um dos objetivos também é o de dar tempo suficiente para que os educadores possam trabalhar as poesias com os estudantes dentro do projeto Território Educativo. Trazer esse conceito para dentro do Território Educativo, que é trabalhar poesia e movimento, que é justamente esse território de Montenegro, essas paisagens, esse sentimento ser externado através do poesia e movimento. Então o Montenegro Território Educativo é um conceito e a gente concretiza, materializa através desses movimentos que vêm acontecendo. De acordo com Ana Valdete Martins, diretora da biblioteca, o sucesso está justamente na participação das escolas. E assim como em anos anteriores, vão ser entregues medalhas para as 60 melhores poesias escolhidas entre estudantes, escritores e a comunidade. Além de dois troféus para as escolas da zona urbana e da rural, que mais poemas tiverem inscritos. É uma forma da gente fomentar a questão da leitura, da escrita e da cultura em vários setores da comunidade, que as pessoas possam vir e se sentirem pertencente à biblioteca pública num trabalho muito grande. Tu tem um envolvimento geral de todas as escolas do município, tanto municipal como particulares e estaduais também.